Olá pessoal aí do TRT de Santa Catarina, estou aqui para comentar três questões caindo de administração na prova, né? Pelo que eu analisei aqui foram bem facéisinhas, não tinha mistério nenhum, eles não aprofundaram nada, não pegaram nenhum autor desconhecido, foi bem naquela linha que a gente tinha falado do básico das aulas, né? Então, para a conferência de vocês aí eu tenho a prova tipo 5, tá? Então, quando olharem a prova aí é a prova tipo 5, então o gabarito vai ser diferente, obviamente, dos outros tipos de prova. Vamos lá, a prova tipo 5, então a primeira questão da nossa parte começava com a 55, tá? A questão de 55 dias. A respeito da gestão por resultados, que é aquele item do edital que falava em gestão de resultados na produção de serviços públicos, né? Então, a respeito da gestão por resultados e três itens para analisar. O primeiro, o planejamento estratégico deve orientar a atuação administrativa amparada em uma visão de longo prazo. Perfeito, né? Lembram da piramidizinha que eu fiz para vocês? Planejamento estratégico, longo prazo, fechou. Então, primeira estava correta. Segunda, pressupõe a definição de missão, visão, objetivos, metas e indicadores? Lembra, eu falei para vocês? Balanced Scorecard. Então, está aqui, item 2, perfeito, né? Planejamento estratégico, a gente fala em missão, visão, valores, etc, etc. Então, a 2 está correta. A resposta ali, então, estava entre D e C e aí tinha que analisar 3. A 3 falava em contempla obrigatoriamente o estabelecimento de contrato de gestão. Não, né? A palavra mágica para concurso, obrigatoriamente. Então, na gestão por resultados, tu obrigatoriamente tem que ter contrato de gestão. Não, né? Então, errada. Estando a terceira errada, a resposta correta era a alternativa D. 1 e 2 apenas estão corretas. A questão 56 da prova tipo 5. A respeito da gestão de processos. 1. Macro processo compreende a visão geral do processo, que, em geral, abrange vários processos principais ou secundários e envolve mais de uma função organizacional. Facilzinha, né? Macro processo é o maior de todos, é um conjunto de processos e, geralmente, ele passa pela organização como um todo. Mostrei várias vezes para vocês aquele desenho que eu tinha o organograma e o macro processo cruzando a organização como um todo. Portanto, correta. 2. Subprocesso corresponde a uma parte específica do processo, composto por um conjunto de atividades, que demandam insumos próprios e resultam em subprodutos que concorrem para o produto final do processo. Facilzinho também, né? Lembram da hierarquia dos processos? Macro processos, processos, subprocessos, atividade e tarefa. Fechou. Portanto, 2 está correta. 3. Tarefa é a menor divisão do trabalho, exclusivamente operacional, que corresponde ao fazer, sendo uma partição da atividade com rotina ou procedimento específico. Acabei de falar para vocês, né? Qual é o nível mais baixo aqui? Tarefa. Tarefa é o operacional. Portanto, correta. Estando as três corretas, a resposta era C. 1, 2 e 3. E a última questão da prova tipo 5, também falava de administração. Então, eu falei para vocês que ia cair uma pergunta sobre a resolução 70 do CNJ, né? Está aqui ela. Então, a resolução 70 não se insere nos atributos de valor. Vamos lá. Atributos de valor do judiciário. Responsabilidade social? Sim. Credibilidade? Sim. Acessibilidade? Sim. Modernidade? Sim. O que estava errado? E economicidade. Portanto, a resposta errada aqui era B. E estava bem facilzinho também. Não tinha mistério. Ctrl C, Ctrl V lá da resolução. Inventaram uma. E era a letra B de bola. Certo? Então, espero que vocês todos tenham ido bem. Eu achei a prova o nível fácil na parte de administração. Então, torço por todos vocês aí. Grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto